Oi gente, bem-vindos ao canal do YouTube do Shopping China. E você já pensou em fazer uma deliciosa receita de pipoca com os novos biscoitos da Oreo? Isso é possível porque você já encontra eles com exclusividade no Shopping China Importados. Vamos à receita? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai gente, espero que vocês tenham gostado. Olha que linda que ficou a nossa pipoca de Oreo. Para decorar eu usei a Oreo Gourmet, que ela é bem fininha e tem a mesma textura da pipoca. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que todos os produtinhos que eu usei aqui você encontra no Shopping China, desde o triturador a todas as opções de Oreo. E olha, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho e comenta aqui embaixo desse vídeo se você gostou dessa receita. Até a próxima! E olha, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho e ative as notificações do sininho.